Jogue o cap e o batidão Se liga no Pida Peraí, peraí, peraí Quem é Gueto de verdade, levante a mão aí Tire a camisa, tira a camisa No groove, vem Um, dois, três, seis Tire a camisa aí Tire a camisa Tire a camisa, Gueto Tire a camisa Tire a camisa aí Tire a camisa Quem bateu, minha mano? Bota a camisa aí embaixo Deixa a camisa aí embaixo Pra representar o pivete doido E cada Gueto que está aqui Sussuarana, Tanqueira do Neve, Pirajá Liberdade, Curuzú, Caiazeiras Valéria Alô, Brotas, Garcia Alô, Bonfim Alô, Bonfim Bonfim, Ribeira Eu quero ver cada um de vocês Apresentar o seu Gueto Uruguai, do meu parceiro Diego São Caetano, do meu parceiro E eterno, meu jovem Calafate Toda essa galera vai jogar a camisa em cima Apresentando o seu Gueto Eu quero ver quem vai botar pra fuder mais aí Dizem que ela é bolo doido O carro doido O bicho só não é muito doido Ele é O que? Mas ele é A camisa e sim O que o pivete é doido Vai, 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 vai O que o pivete é doido 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 Vem, ou joga o caia pro batidão Não é, mudou o cenário é pê E quando o bicho pede Ele troca e não tem Dizem que ela é bolo doido O carro do bicho só não é bolo doido Ele é Mas ele é A camisa e sim A camisa e sim A camisa e sim, papai O que o pivete é doido 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 O rei da favela chegou O rei, o rei, o rei O rei da favela chegou Trazendo a realidade que a cantada do sujeito de Vila se vence Que é pelo preconceito Eu, eu, eu Sou o trator Quando eu não posso manifestar Eu prefiro das costas, não? Quem disse quando o cara tá aqui o cara quer se amostrar? Eu não sei o que é que estão querendo fazer embaixo